Olá meus amigos e minhas amigas do canal da Clássica e Carros Hoje eu vou apresentar pra vocês um Palio Sporting 1.6 16 válvulas flex, veículo do ano de 2014 Completíssimo, para-choques na cor, faróis de milha, freios ABS Rodas de liga leve, aro 16, perfil do pneu 19555 Freios ABS, carro muito bem conservado, possui manual e chave reserva Versão Sport com detalhes personalizados Versão com teto solar Vou mostrar pra vocês a parte interna do veículo Possui vidros elétricos Travas elétricas O veículo é inteiro com detalhes personalizados na cor vermelha Possui direção hidráulica Desembaçador traseiro Computador de bordo Veículo com baixa quilometragem, apenas 43 mil quilômetros rodados Possui ar quente, ar condicionado Câmbio de 5 velocidades mais a ré Veículo muito bonito mesmo Possui também airbags duplos Versão com teto solar Ele abre tanto a parte de trás como está aberto no momento Como por inteiro Se quiser fechar, pode puxar por aqui Veículo completíssimo mesmo Em estado de zero quilômetro Veículo ideal pra quem busca um veículo completo pro dia a dia Com ótimo desempenho E com uma excelente relação em custo-benefício Com certeza o Palio vai te atender muito bem Os bancos traseiros também possuem vidros elétricos Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça Os bancos traseiros possuem três encostos de cabeça Essa versão ainda conta com brake light Veículo muito bonito mesmo Vou mostrar pra vocês o porta-malas Outro detalhe é que o estepe é zerado Nunca foi utilizado E pessoal, lembrando que todos os nossos veículos Eles possuem na aula de escoria patelar Isso garante que você está comprando um veículo de qualidade Isento de qualquer histórico de sinistro Leilão Ou até mesmo locação Está aí o novo Palio Sporting Só aqui na Classificarros Nosso endereço é Rua Carina Florença número 410 Nossa loja é Classificarros Nosso site é VocêDeCarro.com E o nosso telefone é 019-3243-6665 Quer mais informações sobre esse veículo? Preço? Outros modelos? Acesse nosso site Que lá você encontra tudo isso E ainda faz simulação de financiamento www.vocêdecarro.com Essa é a Classificarros Negociando veículos E fazendo amigos Vem pra loja, vem!